Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Para você, está começando agora o Jogar Esportiva comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Entre Me Bem. E bom, eu vou trazer os assuntos para vocês aí de alfinetações de jogador com clube. Vamos falar também de destaque de jogador da temporada. Será que dois jogadores vão jogar no mesmo time, hein? Vamos falar também da possível aí uma ambição do São Paulo pelo Cavani. Será que pinta? Qual jogador poderia substituir um destaque aí do Liverpool, né? Jogador do Porto. Pode ser reposição de Lautaro na Inter de Milão. E substituto de Real Madrid futuramente. Vamos falar também da lenda da Inter de Milão, que detona aí Paulo de Bal. E polêmica no Chile, hein? Hoje o programa aqui está polêmico também. Vamos falar da Federação Paulista de Futebol, que garante conclusão do estadual. Mas tudo isso daqui a pouco. Não saiam daí. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Estamos de volta com a Jogada Esportiva aqui na TV Trinibé. E vamos falar de jogador que alfinetou a diretoria do Barcelona e ainda declarou amor ao clube rival. Vê se pode, hein? Estamos falando de Raktik, que fala aí sobre a saída do Barcelona, o jogador que já mostrou insatisfação no clube, além de ter sido aí comentado para deixar o clube na próxima temporada. E já tem até clubes interessados no jogador. A Inter de Milão e Sevilha, além de outros também. O Sevilha pode ser o seu novo destino. Venha entender você comigo por que o Sevilha pode ser o futuro aí para Raktik. Então, o Croata abriu o jogo sobre o seu sentimento ao Sevilha. Mas a transferência não depende apenas do clube. E sim, tentam conversar aí com o Barcelona. Vai que possa rolar aí um futuro, né? Um aí para o Raktik. E Raktik ainda se mostrou surpresa por ter perdido espaço no time titular do Barcelona. Vamos falar também de futuro de jogador destaque da temporada. Raulandre do Borussia não deve ir a Real Madrid. Preste bem atenção, viu? Ele não deve ir a Real Madrid, segundo o jornal alemão Bild. O jogador é destaque na temporada europeia e interessa vários clubes. O time merengue seria o mais forte aí para contratar o jogador na próxima janela de transferência. Mas a contratação foi descartada, né? A existência de uma cláusula que permitiria aí a ida do jogador que pudesse atuar pelo time blanco. Que seria de 75 milhões de euros. Cerca aí de 416 milhões de reais. Mas parece que essa existência de cláusula foi absolutamente descartada. E Raulandre disse que se sente em casa aí no Borussia Dortmund. E com 19 anos apenas, o norueguês chegou no clube em janeiro deste ano e somou aí 12 gols em 11 jogos. Mas também vou falar aqui agora de um assunto que vai entrar aí em contexto com esse, né? Mas só depois do intervalo. Não saiam daí. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Estamos de volta com o Jogar Esportivo aqui na TV Tremembé. E antes de eu falar aqui dos assuntos, continuidade aqui do programa, eu gostaria de mandar um abraço para Chiquinho Faustino de Bela Cruz, que está retransmitindo aqui o programa Jogar Esportivo, viu? Um abraço para você, Chiquinho Faustino. Bom, voltando ao assunto... Segura aqui, produção. De Raland e Bapê podem atuar impossível jogar juntos, né? Impossível Clube da Europa. Os jogadores são alvo do Real Madrid e parece que o Clube Merengue quer contratar os dois jovens para dar continuidade de reformulação do elenco. O Real Madrid segue com a ideia de reformular o elenco com jovens jogadores. Raland seria a peça para Repol, Lucas Jovic e Karim Bezema, que não estão fazendo lá uma boa temporada. Já o jogador francês é o amor aí da diretoria Merengue. Esses acertos, desacertos, seguem como novela, viu? Eu venho aqui trazendo para vocês sempre, né? Assuntos do Raland, do... Como é? Do Mbappé. E de vários jogadores que são novelas que vêm acontecendo atualmente. E acredita-se que em 2021 seja contratado, viu? O jogador francês. O clube espanhol aí, né? Acredita que o Barcelona possa trazer Neymar novamente ao clube na próxima janela. E o PSG não poderá perder duas estrelas ao mesmo tempo. Já que também a questão financeira pode se tornar aí uma possível crise. Uma possível não, já é uma crise, né? Devido à pandemia do coronavírus. E vamos falar aqui de uma polêmica, né? Que o telespectador também gosta. Será que Cavani pinta no São Paulo? Lembrando a vocês que o Flamengo, Palmeiras, Internacional e Boca Júnior já tentaram aí um acerto com o jogador. Só que foi descartado a possível... A possível chegada do jogador, né? Uruguaio ao Brasil. Mas será que o São Paulo vai dar aí um... Um tapada nesses quatro times aí? Um pontapé neles? Fernando Diniz revela desejo de Lugano e diz que quer ter Cavani no São Paulo. Treinador Diniz admite dificuldade financeira, mas tem sonho de ter o craque uruguaio que joga pelo PSG. Lembrando que Daniel Alves jogava no PSG. Ele foi contratado pelo São Paulo. Vem fazendo aí umas partidas levianas. E que foi contratado em alto peso de custo, viu? E depois do intervalo eu vou trazer mais informações pra você. E eu quero saber de você, telespectador, o que acha do Cavani no São Paulo. Será que pinta? Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Mantenha os ambientes bem ventilados. Um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em dez episódios de um minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da revolução industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico, que busca somente o lucro a qualquer custo, degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Oi, eu sou o Augusto. Eu estou aqui para te dar ótimas dicas sobre o novo coronavírus. Não precisa ter medo. Em primeiro lugar, não se assuste. Mamãe sempre diz, tenha calma que vai ficar tudo bem. Peça para mamãe e papai a assistir as notícias em sites que dizem a verdade, não pelo WhatsApp. Nada de dar beijinhos, abraços e a mão para os amiguinhos, pelo menos por enquanto. Se você for a alguma festa de família, não precisa beijar ninguém, porque a distância neste momento é uma forma de respeito e carinho para os outros. Procure passar álcool em gel, lavar as mãos e não tocar no rosto. Meus pais sempre dizem, Augusto, você já lavou as mãos? Mas sempre está com certo, não lavem a mão. A próxima dica é etiquetar a tosse e eu vou ensinar a vocês como fazer. Após tossir ou espirrar, faça assim com o braço, que daí suas mãos vão estar limpas e não vão estar contaminadas. Peça para sua mãe ou seu pai para não te levarem a lugares que não circulam o ar, porque daí tem muita gente e você pode ser contaminado. E nada de cinema, shopping e teatro, é melhor evitar. Peça para toda sua família compartilhar este vídeo, que daí todos nós somos mais fortes contra o novo coronavírus. E qual jogador poderia substituir destaque do livro? Venha você entender bem esse assunto comigo. O jogador Roberto Firmino é um dos principais jogadores do Liverpool nas últimas temporadas. Isso é absolutamente indiscutível. O craque vem tendo muito destaque no clube, visando como peça insubstituível pelo jornal Liverpool Eixo. E foram alistados quatro jogadores que poderiam se encaixar no estilo montado pelo técnico Klopp. Seriam eles Timo Renner, do RB Leipzig, Emiliano Guendia, do Northridge City e Federico Chiesa, da Fiorentina e Kai Havertz, do Bayern Leverkusen. Ressaltando que o N já foi especulado no Preds para reforço na próxima temporada, na próxima janela, perdão, que acontecerá no meio deste ano. E vamos falar aí do jogador do Porto, que pode ser reposso do Lautaro. O Lautaro que vem sendo muito comentado aqui no programa. Vem trazendo notícias pra ele também, que a gente gosta, que a gente gosta de polêmica. O atacante Jesus Corona, mais conhecido como Pecatito, apelido do jogador, é um dos nomes mais cogitados para a reposição de Lautaro na Inter. Caso o Lautaro saia, viu? Porque Barcelona tá de olho no jogador. O grande interesse do Barcelona, ó, pelo argentino, faz com que a Inter de Milão já comece, pensando aí em substitutos para suprir a posição do atacante. Jesus Corona, que joga no Porto, é um dos alvos. E Matias Bunz, empresário aí do atleta, admitiu que a Inter estaria interessadíssima e que já houve até sondagem do jogador na equipe, hein? A negociação deverá se aprofundar depois do impacto gerado pelo Covid-19. Logo mais pra vocês também polêmicas, né? Que a gente gosta. Mas tudo isso depois do intervalo, tá? Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Estamos de volta com o Jogado Esportivo aqui na TV TREMEBÉ. E vamos falar de substituto do Casemiro no Real Madrid. O plano de repostar o elenco com os Jogos Atletas vem em definitiva aí no Real Madrid. O Clube Merengue já está pronto para encontrar um substituto a longo prazo para o meio campista Casemiro. Casemiro tem 28 anos e continua sendo um membro importantíssimo na equipe. Mas Zinedine Zidane deseja encontrar uma alternativa a nível do brasileiro. N'Golo Kante do Chelsea, Boba Carey Somerl de Duleili e Eduardo Kamavinga do Rennes estão todos na mira do técnico francês. Zidane. A intenção é fortalecer ainda mais o elenco. Kamavinga tem apenas 17 anos e é o preferido aí do treinador. E o clube estaria disposto a pagar 50 milhões de euros pelo jogador do Rennes. E lembrando bem aqui, que não é só o Real Madrid não, hein? O Borussia Dortmund e Juventus também seguem, né? monitorando de perto o jogador. E vamos falar aqui também da lenda da Inter de Milão, que detonou o pau de bala. Vamos seguir aqui nessa polêmica, vamos entender bem. Pela Juventus, já que é a quinta temporada do pau de bala, o argentino já tem quatro títulos no campeonato italiano, três Copas da Itália e duas conquistas da Supercopa da Itália. Mesmo com tudo isso, os olhares do ex-zagueiro Guice Bercomi, mais conhecido como Beppe, lenda da Inter de Milão, o atacante ainda não pode ser considerado um verdadeiro campeão. Beppe passou todos os seus 20 anos de carreira na Inter e conquistou três vezes a Copa da UEFA, que atualmente é chamada de Europa Liga, e uma vez o campeonato italiano na temporada de 89, de 88 e 89. O ex-zagueiro também fez parte da seleção italiana em 1982, conquistou a Copa do Mundo neste ano, que foi sediada na Espanha. Mesmo de bala levantando aí diversos títulos, erguendo várias taças, desde que chegou na Juve em 2015, Bercomi considera que o jogador vai muito além de levantar troféu. E para ele, pau de bala ainda não possui essas características. Segundo o ex-zagueiro, um campeão de verdade é alguém insubstituível no clube e na seleção. E para ele, de bala, não é isso em nenhuma delas. Logo mais, tem outras informações para você. E até já! Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor 5 práticas para uma vida sustentável Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Voltamos com o Jogar Esportivo aqui na TV Tremembé e vamos falar de polêmica. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de mandar um beijo para a dona Marlene, e Lala Fernandes de Bela Cruz, que está nos assistindo aqui, né? Um beijo para vocês. Gostaria também de mandar um abraço para a produção, que vem sempre fazer esse trabalho maravilhoso aqui, jogando o Jogar Esportivo aqui para a gente, todos os dias, de segunda a sexta, hein? E vamos falar dessa polêmica que aconteceu no Chile, né? Jogador garante que Valdívia é melhor que rei da América. Vamos entender bem. O jogador, zagueira e chileno, Matias Zaldívia, sempre dividiu suas próprias opiniões sem medo. O jogador aí, ex-jogador, ficou marcado no seu ex-clube, o Colo Colo. E em entrevista com a Tic Esportes, o defensor colocou um mago Valdívia superior a Riquelme. Será? No futebol brasileiro, Valdívia atuou no Palmeiras, nos períodos de 2006 a 2008 e 2010 a 2015. O jogador se tornou figura marcante no clube. Pelo Palmeiras, conquistou o Campeonato Paulista em 2008, Copa do Brasil em 2012, e também o Campeonato Brasileiro de 2013, né? Que foi a disputa aí da Série B. E vamos falar aqui da Federação Paulista de Futebol, que garante conclusão do estadual. A FPF convocou representantes dos 16 clubes para discutir a continuidade do Campeonato Paulista. A reunião será realizada por videoconferência na próxima quarta-feira, dia 15 de abril. Reinaldo Carneiros Bastos, presidente da entidade, diz que a Confederação Brasileira de Futebol deu sinal verde para o compromisso de concluir os estaduais. Vale ressaltar que na última rodada do Paulistão aconteceu no dia 16 de março, em partida válida pela décima rodada. E como eu já havia dito, há quase um acerto entre os estaduais por conta da facilidade de locomoção dos clubes. A entidade reforçou também que a retomada das competições só ocorrerá de acordo com os protocolos de saúde causada aí pela pandemia do novo coronavírus. E ressaltando aqui, eu gostaria de parabenizar o clube paulista, o Santos, que vem fazendo aí 108 anos, né? O clube já ganhou 22 paulistas, 3 libertadores, 2 mundiais de clube, 1 Recopa Sul-Americana, 5 Rio-São Paulo, 1 Copa do Brasil, 8 Brasileirão e 1 Copa da Combol. Parabéns, né? Para o Santos, para você, torcedor santista, que deve estar comemorando aí os 108 anos do clube, né? E o programa vai chegando ao final. E eu gostaria de... Antes do programa aí, ao final, eu gostaria de mandar um beijo para a Nacélio Santos, que está nos acompanhando de Juritianha. Eu gostaria também de mandar um abraço para a Vinícius, de São Paulo, para o João, que é de Portugal, que sempre nos acompanha. Um beijo para vocês, tá? E o programa vai chegando ao fim. Mas não fique triste, porque amanhã eu vou trazer mais jogada esportiva para você, que eu sei que você gosta dos nossos assuntos, de algumas polêmicas que eu venho trazendo também. Mas vai ser isso amanhã, tá? Tchau! Tchau!